E a TV Record Cuiabá exibe até o dia 13 de outubro uma série de reportagens sobre o papel que deve ser desempenhado pelos políticos e também, é claro, pelo próprio eleitor. Este ano, 16.724 candidatos disputam voto para deputado estadual no Brasil. Só em Mato Grosso são 330 candidaturas em busca de uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa. O eleitorado fala dos deveres de um deputado estadual. Criar leis de interesse da sociedade. Saúde, educação, segurança. Até onde eu sei fazer as leis estaduais e fiscalizar os gastos do governo estadual. Eu cumpri a responsabilidade dele, né? Com a cidade, com a população, aquilo que ele promete durante a campanha. Eu acho que só fazendo isso já está bom demais. Em Mato Grosso, a população tem o direito de eleger 24 deputados estaduais. São parlamentares com funções específicas, como lembra Paulo Moura, parlamentar entre 1991 e 99. O deputado estadual tem a função elaborar as leis e, principalmente, fiscalizar as ações do poder executivo. Essa é a função princípua do deputado estadual. Muito semelhante à função do vereador, como se fosse um macro vereador a nível estadual. O deputado estadual tem um grande contato com a população para receber as proposituras legislativas. Ele representa todo o eleitorado, toda a população, mediante os órgãos estaduais, não obstante a fiscalizar as contas de gestão do governador do estado. O deputado estadual também tem como obrigação julgar as contas do governo de Mato Grosso e decidir sobre a abertura ou não de processo e cassação contra o governador e o vice. É fundamental esse conjunto de ideias para que o governo, principalmente o poder executivo, ele possa exatamente fazer aquilo que é importante para a população do nosso estado. Os 24 deputados estaduais eleitos a cada 4 anos devem apresentar projetos de lei e aprovar propostas do governo de Mato Grosso em defesa dos interesses da população. Matérias de saúde, matérias de segurança, matérias de educação, matérias orçamentárias, as contas, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual, onde se prevê despesas, por exemplo, aos próximos 4 anos. Então é um trabalho árduo, não é um trabalho tão simples como a população pensa. Assim como os deputados federais, nem todos os estaduais bem votados acabam sendo eleitos, o que às vezes deixa regiões matogrossenses sem nenhum representante na Assembleia Legislativa. Alguns políticos dizem, olha, eu sou daquela região, eu sou dono, você não entra, vamos combinar, fazer um acordo de cavaleiros. Mas na verdade não existe um voto distrital de direito, apenas de fato. São os votos das regiões. Mas quando houver a PEC, a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição Federal para declarar o que já praticamente ocorre, né? É muito difícil um candidato votar, um eleitor votar num candidato de outra região, né? Que não seja da sua cidade, da sua região, no máximo da região vizinha. Paulo Moura ainda lembra, os poderes de um deputado estadual são limitados por determinações constitucionais. Algumas questões, elas fogem da alçada, no caso do deputado estadual. Você interferir, por exemplo, em assuntos que são pertinentes ao Congresso Nacional. Vou dar um exemplo. Código Tributário Nacional, competência do poder legislativo, mas do Congresso Nacional. O Código Nacional de Trânsito, o deputado estadual também não tem esse condom. A nível de Estado, ele elaborar propostas que venham a aumentar despesas para o erário público. Ele fazer, constituir empresas, fazer com que o Estado contrate pessoas. Ele está impedido de fazer isso e é uma invasão de atribuição, isso não é competência do deputado estadual. Mas na sua atuação legiferante, na sua atividade parlamentar, ele pode levar ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, aquilo que ele sente dentro da sua comunidade. Por quê? Porque ele é que está em contato direto com a população.